Fala pessoal, seja super bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, hoje trazendo um site bacana e bem legal para que você possa ganhar renda extra em Bitcoin gratuitamente, tá pessoal? Então é um site que você só precisa clicar e você vai estar ganhando aí Bitcoins gratuitamente, cara. Simplesmente isso, conteúdo sensacional e eu quero te fazer um convite, assistir o vídeo aqui do início ao fim para que você de fato possa ganhar aí muitos Bitcoins apenas clicando. Pessoal, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você possa acessar e fazer o seu cadastro, tá? É um site que te paga Bitcoins gratuitamente, tá pessoal? Então você de fato vai estar clicando aqui em alguns anúncios e recebendo Bitcoins por cada clique que você realizar dentro desse site, tá? O cadastro é totalmente gratuito e o link vai estar na descrição e também no primeiro comentário fixado para que você possa ter o acesso gratuitamente, beleza? Pessoal, esse aqui é o valor do Bitcoin hoje, tá? Então o Bitcoin sempre está aí tendo um valor muito alto e você de fato precisa aproveitar essa oportunidade para que você ganhe aqui alguns Bitcoins gratuitamente. Então você clicando aqui, você pode estar ganhando até esse valor em BTC rapidamente aqui utilizando esse site. Acessou o link que está disponível para você aí no primeiro comentário e também na descrição desse vídeo, pessoal? Você vai vir nessa opção aqui e vai clicar em aqui, assinatura do ganhador, tá? A gente vai fazer o cadastro aqui, né? Para a gente ser de fato aprovado rapidamente e você começar a ganhar seus Bitcoins aí gratuitamente utilizando apenas o seu mouse, cara, clicando em anúncios. Simplesmente sensacional, tá? Um conteúdo exclusivo que eu preparei com o maior cuidado aqui para passar para vocês no vídeo de hoje. Pessoal, feito isso, vou traduzir com o botão direito e aqui, ó, assinatura do ganhador. O que você precisa fazer? Você precisa aqui, pessoal, de fato, né? Colocar o endereço de e-mail que seja válido que você usa, né? De forma pessoal. Aqui você vai confirmar esse novo e-mail, tá? Vai criar uma senha que seja forte e segura, beleza? Você vai confirmar essa nova senha, tá, pessoal? Vai marcar esse CAPT aqui, ó, onde você não é um robô, tá? E vai se inscrever agora mesmo, beleza? Você precisa, de fato, né, aproveitar aqui essa dica para que você possa ser aprovado na hora, tá? Então, você fazendo esse passo a passo, pessoal, você vai entrar aqui, ó, no endereço de e-mail, tá? Que você cadastrou lá no site, né? Acessando o link aí da descrição. E você precisa, pessoal, de fato, clicar nesse link azul, ó, aonde você vai estar confirmando, né, a sua inscrição no site. Então, você precisa fazer esse passo a passo para que, de fato, a sua inscrição seja ativada dentro desse site e você comece a ganhar bitcoins gratuitamente ainda hoje, tá? Pessoal, feito isso, aqui eu já estou dentro, né, da minha conta aqui nesse site. É um site super prático, aonde você, de fato, apenas clica e ganha, tá, cara? É simplesmente isso. Aqui dentro do painel de controle, pessoal, vai ficar as estatísticas e as informações das contas, tá? Então, de acordo com o que você vai clicando, vai aparecendo aqui no gráfico, ó, e aqui também vai ficar as métricas, né, dos seus ganhos aqui dentro do site, ó, como você pode acompanhar aqui, né, o passo a passo desse vídeo, beleza? Pessoal, vamos para a prática aqui agora, aonde, de fato, você ganha bitcoins aqui, utilizando mais esse site, essa plataforma gratuita, tá? Você aqui, ó, clica em Surf, ADS, e aqui, pessoal, vai ter alguns anúncios, tá? Anúncios de Surf, para que você possa clicar e com isso ganhar BTC, cara, Bitcoin, gratuitamente, tá? Então, você tem alguns anúncios aqui, ó, você clica, né, você apenas precisa aguardar alguns segundos, ó, como está descrito aqui, ó, cada endereço desse aqui, ó, é um anúncio que você pode estar clicando. Basta você aguardar esse tempo em segundos e você ganha aqui BTC na hora, cara, simplesmente isso, tá? Então, é um site totalmente grátis que você pode estar utilizando todos os dias. Todos os dias terá anúncios aqui para você clicar, tá? Então, faça seu cadastro, acesse o link na descrição e aproveite mais essa dica de renda extra, tá? O meu canal aqui é voltado em apresentar para você sites e aplicativos que realmente pagam que você ganha dinheiro online todos os dias. Vou clicar em painel, aqui vai estar os anúncios, onde você pode clicar e ganhar, tá, pessoal? Para você retirar, muita gente tem dúvida nessa parte. Então, para você retirar, ó, você vai clicar aqui em retirar, tá? Assim que você ter o montante disponível, beleza? Você atingiu o valor aqui, você já pode, né, em BTC você já pode retirar, tá? Como que você retira? Você precisa de uma carteira de Bitcoin, tá, pessoal? Existem muitas plataformas onde você também faz um cadastro gratuito, né? E aí, você tem a sua carteira de Bitcoin gratuitamente. Aí você insere aqui, ó. Eu, por exemplo, pessoal, utilizo aqui, ó, a Binance, tá? Então, a Binance também, eu vou deixar o link na descrição para você fazer o cadastro, ó. E aí, você vai ter um endereço como esse, ó. Basta você copiar aqui, ó, esse endereço, né, dessa sequência de números e letras, tá? Você volta no site, clica aqui, ó, pessoal, e você marca esse CAPT. Assim que você tiver o montante, né, mínimo para resgate, você faz esse processo, desse passo a passo, que você vai conseguir aí resgatar, né, diretamente desse site para você ganhar BTC gratuitamente, tá, cara? Então, é uma oportunidade muito bacana de você ganhar dinheiro, né, em BTC aqui, rapidamente, utilizando um site que você só precisa, de fato, clicar, tá, pessoal? Então, você clica e ganha, beleza? Eu vou deixar o link aqui na descrição, você acessa, segue o passo a passo que eu acabei de apresentar para você, né, clica nos anúncios e ganha BTC. Feito isso, você, de fato, estará com a sua renda extra garantida com mais esse site, tá? Se você gostou de mais essa super dica, aonde eu te apresentei um site gratuito, que você ganha BTC apenas clicando, deixe seu like, se inscreva em nosso canal e eu te aguardo num próximo vídeo, numa próxima oportunidade.